Fala galera, se inscrevam na TV Palmeiras. Vamos dar início ao nosso quiz, Ademir Daguia. O quiz! Ih, demorou esse quiz, que horas são, Ademir. 3 e 17. Quantos minutos nós temos para o quiz? Ah, não vai demorar muito não, são 10 perguntinhas. Coisa rápida. Dá rapidinho, 10. Eu adoro esse número 10. Cai bem no senhor, viu? Cai bem, combina. Mas vamos lá, então. São 10 perguntas. O tema é Ademir Daguia. Primeira pergunta. Qual é o ano de nascimento do divino? Todo mundo respondeu, senhor Ademir. Qual que é a alternativa correta? C. 1942. 42. Ano histórico para o Palmeiras, né? Ano que o Palmeiras deixa de ser a palestra Itália. Passa a ser Palmeiras, arrancada heroica. Exatamente. Campeão, né? Nasceu campeão. O senhor também, né? Já nasceu no ano correto. Só podia jogar no Palmeiras, não tinha outro jeito? Não tinha jeito. Em 1984, Ademir Daguia voltou a vestir a camisa do Palmeiras em um amistoso de pré-temporada. Quem foi o adversário? Alternativa... Qual que é, senhor Ademir? A. Ademir Daguia é um dos ídolos do Palmeiras que tem um busto no clube social. Qual destes jogadores também tem um? Alternativa... Qual que é, senhor Ademir? Junqueira. Junqueira. Qual o clube que Ademir Daguia jogou antes de vir para o Verdão? Alternativa... Qual que é, senhor Ademir Daguia fez a sua estreia pelo Palmeiras em 1962. A partida foi contra o maior rival e o Verdão venceu por 3 a 0. Por qual torneio era esse jogo? A. Alternativa... C. Alternativa C. Torneio Rio-São Paulo. Em 1977, o Palmeiras venceu a portuguesa por 3 a 2. E Ademir Daguia marcou seus últimos dois gols pelo Verdão. Quem marcou o outro gol da partida? Alternativa A. Divino marcou mais de 150 gols pelo Palmeiras. Qual é a sua posição no ranking de artilheiros do Verdão? Alternativa B. Alternativa B. O terceiro na lista de maiores artilheiros do Palmeiras. Quantos campeonatos brasileiros Ademir Daguia conquistou pelo Verdão? Alternativa C. Qual que é a alternativa correta, seu Ademir? C. Alternativa C. São cinco títulos. Domingos Daguia. Pai de Ademir Daguia. Era zagueiro e atuou por quantos anos no Palmeiras? Qual que é a alternativa? D. Não atuou. Meu pai sempre falava, Ademir eu joguei mais. E eu sempre concordava. Vamos para a nossa última pergunta. Em 2014, Ademir Daguia fez um jogo de despedida no Allianz Parque em um jogo Palmeiras e Palmeiras. Leivinha era técnico de um dos times. Quem era o outro treinador? Alternativa A. E aí, seu Ademir? A. Seu eterno técnico, né? Seu Dudu. Vamos ao resultado. Seu Ademir, tem um resultado aqui e tem uma surpresa, hein? Será que eu ganhei com uma camisa extra? E pela primeira vez, desde que a gente começou a fazer o quiz, né? A gente tem um vencedor único. Dez acertos em dez perguntas. Roberto Baronte. Palmas para o Roberto. Aê, Roberto! Ô, Roberto, você ganhou um livro, Pátria Amada Palmeiras. E vai ser autografado pela Ademir Daguia. E um pôster também do Ademir Daguia. Palmas para o Roberto, gente. Mostrou muito conhecimento. Palestrino de berço. Não tinha me inscrito em nada, me telefonaram. Eu tinha até compromisso, eu adiei, porque era exatamente o Ademir Daguia. E pra mim foi sensacional. Foi uma coisa que me remeteu ao passado e eu achei bem legal. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.